Assinale a opção que apresenta a observação correta sobre um dos segmentos textuais destacado. Olha só. Há, porém, uma notável diferença entre a escola do passado e a atual. Indique que nos segmentos anteriores foi feita uma observação que precisava ser retificada. Então veja bem. Quando há o porém, o texto começa justamente com essa ideia. Porém, olha. Há, porém, uma notável diferença entre a escola do passado e atual. Significa o que, então, esse porém? Que esse trecho traz um contraste ao que está anteriormente no texto. Então aqui nós temos um título, os alunos de hoje e a escola de sempre. E esse trecho foi destacado, foi recortado. Provavelmente há algum outro parágrafo anterior. E esse porém transmite um contraste em relação a esse parágrafo anterior, a um trecho anterior. A gente tem aqui, inclusive, um título, né? Então possivelmente esse título é um subtítulo em relação a um outro trecho do texto anteriormente. Tá legal? É esta a ideia que se quer mostrar aqui. Então o porém, ele está iniciando todo esse parágrafo. Então esse porém faz um contraste a alguma informação colocada anteriormente. É esta a ideia. E não, e não, uma ideia de retificação. Porque para nós retificarmos uma informação, nós usamos, então, a expressão denotativa de retificação. Eu poderia falar o seguinte, ele correu, ou melhor, ele voou. Então na realidade eu quis corrigir. Ele não só correu, ele na realidade voou até tal lugar. Beleza? Então neste caso eu corrigi. Aí nós vamos empregar uma expressão denotativa de retificação. E não a conjunção, porém, que vai transmitir uma ideia adversativa, de oposição, de contraste, e não de retificação. Isto é, de correção de algo dado anteriormente. Tudo bem? Cuidado com isso, tá? Alternativa B. Olha só. E a gente tem que ler com muita calma essa alternativa B. A primeira, sob exclusiva ação do professor, consistia na única fonte de conhecimento de seus alunos. O termo inicial dessa frase, a primeira, faz supor que haverá uma citação referente à escola atual. Vamos entender isso legal? Olha só. Aqui nós temos os alunos de hoje e a escola de sempre. Há, porém, uma notável diferença entre a escola do passado e a atual. Então, o texto vai falar dessa escola do passado e a escola atual. A primeira, isto é, a escola do passado, sob exclusiva ação do professor, essa primeira escola do passado, consistia na única fonte de conhecimento de seus alunos, sem a qual não se poderia saber nem conhecer. Mas hoje, aí vem a escola atual. Concorda comigo? Então, quando eu coloco dois elementos, tá? Ah, eu conheci as cidades A e B. Na primeira, eu fiz isso, isso e isso. Quando eu coloquei na primeira, eu fiz isso, isso e isso, já dá a ideia de que ele vai depois falar da segunda, assim como aconteceu aqui. Então, ele falou, na primeira, na escola do passado, é assim, assim, assado. Logo na sequência, ele colocou, na atual, isto é a segunda, a escola de hoje, é assim, assim, assado. Tudo bem? Então, realmente, quando ele coloca a primeira, faz supor que ele vai falar da segunda também. Concorda comigo? Por isso, nós vamos observar que é certa afirmação. Realmente, e aí eu quero que você observe aqui, ó, faz supor que haverá uma citação referente à escola atual. Há alguns alunos que falaram assim comigo, Professor, mas aí, olha só, eu não concordo não, sabe por quê que eu não concordo? Pelo seguinte, na sequência, já tem literalmente escrito lá a escola de hoje. Não é uma suposição. Ele já colocou logo de cara, literalmente, a escola de hoje. Vamos observar isso daqui no texto, olha. Ele colocou a escola de hoje aqui. Então, não houve uma suposição. Então, veja aqui o seguinte, mesmo que ele não tenha aqui, né, ele não tivesse isso no texto aqui agora, pra gente ver, só tivesse um trechinho, já daria uma ideia, a gente já teria uma suposição de que se ele falou da primeira, né, da escola do passado, naturalmente, se ele colocou como a primeira, ele falaria da segunda, porque ele queria, a gente dá pra gente entender, que é uma diferença entre a escola do passado e a escola atual. Então, se ele vai colocar uma diferença entre a escola do passado e a atual, se ele começa falando a primeira que é a do passado, para ver diferença, ele tem que colocar também a característica da atual. Concordou comigo? Aí sim, a gente sabe, oh, realmente, cara, se parasse por ali, eu já entenderia, opa, o próximo período ele vai ter que falar da atual. Porque ele começou falando a diferença entre a escola do passado e a atual. Colocou a primeira, que é a do passado, ele vai ter que mostrar a diferença. Vai ter que falar da atual. Concorda comigo? Por isso que se colocou aqui na alternativa, essa ideia, de que faz supor, quando ele empregou aqui a primeira, ele já faz supor que haverá uma citação referente à escola atual. Então, quando você está lendo mesmo, que seja já escrito e tudo mais, você entende, pô, você está lendo já, está falando que vai fazer uma diferença. Falou que a primeira falou tal coisa. Você já supõe, opa, mais adiante ele vai falar da outra, porque ele quer mostrar a diferença. Tudo bem? Belezinha, então a alternativa B de bola é a correta. Vamos só avaliar agora a alternativa C. Olha só. Mas hoje podemos facilmente perceber que, embora culturalmente a escola não tenha mudado, as pessoas das quais se compõe mudaram. A conjunção mais inicial indica a oposição entre o estatismo da escola e o dinamismo dos alunos. Eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe aqui. E que eu sei que vários alunos ficaram nesta aqui, tá? Marcaram essa alternativa aqui, inclusive. O que acontece aqui? Nós temos dois elementos, dois conectivos contrastantes aqui. Ô, terrorô, no texto realmente há uma ideia de estatismo da escola? Há. Ô, terrorô, no texto também a gente consegue perceber o dinamismo dos alunos? Sim. Então, olha só. Aqui foi falado que a escola, culturalmente a escola não tenha mudado. Realmente o estatismo da escola. E as pessoas das quais se compõe mudaram. Isso é o dinamismo dos alunos. Certinho. Porém, quem transmitiu esse contraste aqui? É embora culturalmente a escola não tenha mudado. As pessoas das quais se compõe mudaram. Quem é que faz esse contraste? Olha só. Neste caso aqui, eu tenho aqui a conjunção subordinativa de verbial concessiva. Então, nós temos uma estrutura subordinada de verbial concessiva em relação à sua oração principal. Então, este contraste, essa oposição entre o estatismo da escola e o dinamismo dos alunos, isso se dá por aqui, pela conjunção concessiva. Foi embora. A conjunção mais, ela inicia toda essa informação aqui. Então, ela faz um contraste desta informação toda em relação à anterior. Não é sobre estatismo da escola e dinamismo dos alunos. Cuidado. Tá legal? Beleza. Vamos à frente. Alternativa D de dado. Então, a gente observou aqui, né? A gente pegou aqui, tranquilo. Vamos à frente. Letra D de dado. O professor deixou de ser a única fonte de saber para seus alunos, tornando-se nem mesmo a principal. O texto mostra uma crítica à desatualização dos professores. Inclusive, a questão aqui, né? Essa alternativa repetiu a mesma afirmação que a gente também marcou como errado lá na questão 1. Correto? Não são os professores que são desatualizados. Uma crítica a uma desatualização dos professores. Não é isso que foi colocado. Então, basicamente, o que acontece aqui? O professor deixou de ser a única fonte de saber, tornando-se nem mesmo a principal. Então, a postura hoje do professor tem que ser diferenciada. E o pedagogo, ele estudou todas as informações, né? Toda a disciplina para esta prova, mostrando justamente isso. Que a postura do professor hoje é diferente, corroborando essa informação que está no texto. Tá legal? Show de bola! Então, fora essa informação. A alternativa é... Os alunos achegam à escola com uma visão de mundo pré-estabelecida. O texto faz referência à doutrinação política feita pela mídia. Ah, então há uma doutrinação política feita pela mídia e isso muda a cabeça dos jovens. Nada disso, né? Então, isso daqui extrapola a informação do texto. Isso não trata nada disso. É que hoje as pessoas, o cidadão, a sociedade, as crianças, os jovens, têm mais acesso à informação. Coisa que não havia anteriormente. Quem detinha a informação, quem detinha o conhecimento era o professor, exclusivamente. Hoje não. Hoje o professor, ele tem que saber mediar o conhecimento do aluno e aquilo que ele deve filtrar. Beleza? Aquilo que ele deve filtrar. Aquilo que ele deve condicionar. E aquilo que ele deve pesquisar a mais. Basicamente isso. Tá legal? Show de bola! Então a gente vê também aí. Alternativa é errada. Vamos à frente, Tom? Só confirmamos a alternativa B de bola é a correta.